Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha Com seu novo trabalho Agora hein Trabalho casa, casa, trabalho, casa, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai! Meu Deus Ei, ô Vida de gado Povo marcado Ei, povo feliz Misture as pedras do riacho As flores da jurema seca As raízes e as flores silvestres mais formosas Misture tudo e deixe na fervura Depois da infusão Tome a poção Tome a poção Tome a poção